Paysandu tem negociações avançadas com o lateral-esquerdo que defendeu o Goiás na Série A. Ex-jogador do Clube Esmeraldino deve atuar pelo time bicolor até o final da Série C. O Paysandu tem negociações avançadas com o lateral-esquerdo Juan, de 20 anos, que foi formado na base do Goiás e atuou em quatro rodadas do Brasileirão com a camisa do Clube Esmeraldino em 2022. A informação foi passada por uma fonte do Gé Pará e confirmada por Van de Quilima, executivo de futebol do Papão. Ainda de acordo com essa fonte, o lateral-esquerdo vai ser jogador do time bicolor até o final da Série C 2023. Em 2022, Juan atuou em seis jogos com a camisa do Goiás pelo time profissional, mas jogou outras partidas pelas categorias de base do clube. Será uma excelente aquisição para o Paysandu. Jogador de muita qualidade e com certeza contribuirá muito para alcançar os objetivos do Papão nessa temporada 2023. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que acha dessa contratação. Vamos lá. Obrigado.